Pois é, Neuzinho, eu comentei com você que eu ia falar da Sandy naquela hora. Isso, aham. Pois é, ela foi duramente criticada por internautas, simplesmente, Neuzinho, por aparentar ter menos idade do que tem. Mas, mas... Você acredita? Ela tem culpa se a natureza é generosa com ela, Jesus? Um vídeo dela, Neuzinho, onde ela mostra o cabelo no TikTok, viralizou nas redes sociais, bem como o show que ela fez em um festival recentemente. As pessoas olham e não acreditam, como é que falam, elas falam assim, como é que uma pessoa pode ter 40 anos com a aparência que ela tem? Se ela dorme no formol, o problema é dela. Que povo ignorante, Jesus. Que demais, gente. Não, teve, eu peguei um comentário aqui que disse assim, a pessoa falou, não trabalha das 8 às 18, não faz faxina, não faz marmita, não é concurseira, não é divulgada, não desentope vaso, não lava louça, enfim. Desse jeito? Bem, e aí? E aí? E aí? Incomodaram com a Sante, gente. O que a gente tem que ver com a vida da menina? Meu Deus do céu. Se ela tem 40 anos com aparência de 18, ótimo pra ela. Uai, que bom pra ela. Né? Se a vida foi generosa com ela, ótimo pra ela. Meu Deus do céu. Agora, se essa infeliz ou infeliz que escreveu esse comentário aí, tem que lavar banheiro, tem que desentupir vaso, tem que fazer marmita. E aí? Seja feliz com o que Deus te deu, querido. Não é, Laurinha? Ah, esse povo é muito mimizento, né? Encrencaram com a Sante só porque ela não envelhece. Ai, fala sério, né? Ai, eu não ganho essas coisas, viu?